Bem-vindo ao nosso vídeo sobre o Estádio Ibbatouta. Mergulhe fundo neste incrível estádio. Curta, comente e se inscreva para mais vídeos interessantes. Acompanhe-nos! O Estádio Ibbatouta é um estádio multiuso em Tanger, Marrocos. É usado principalmente para jogos de futebol e grandes eventos, como cerimônias ou shows. O estádio tem capacidade para 65 mil pessoas. Ele serve como a nova casa do Ierre Tanger, substituindo o antigo Stade de Marchand. O estádio recebeu o nome do estudioso e explorador berbeiro marroquino Ibbatouta. Foi inaugurado em 26 de abril de 2011. Em 27 de julho, o estádio sediou o troféu The Champions de 2011, no qual o Marsella venceu o Lille por 5 a 4. Foi um dos estádios sede confirmados para a Copa das Nações Africanas de 2015, que seria sediada pelo Marrocos até que perdesse seus direitos de hospedagem. O estádio sediou o troféu The Champions 2017 pela segunda vez em 29 de julho, no qual o Paris Saint-Germain venceu o Mônaco por 2 a 1. Quando o Marrocos sediou o Campeonato Africano das Nações de 2018, o estádio recebeu seis partidas na fase de grupos e uma nas quartas de final. Sediou a partida da Supercopa de Hispana de 2018 entre o vice-campeão da Copa del Rey, Sevilha, e os vencedores da Copa del Rey de 2017 a 2018 e da La Liga de 2017 a 2018, Barcelona, na qual o Barcelona venceu o Sevilha por 2 a 1. Foi uma das sedes da candidatura fracassada do Marrocos para a Copa do Mundo FIFA de 2026. Estava programado para sediar as quartas de final se o Marrocos tivesse conquistado a Copa do Mundo. Passou por uma reforma para aumentar sua capacidade e mudar o exterior para sediar a Copa do Mundo de clubes da FIFA de 2022. Foi planejado que a capacidade aumentaria de 45 mil lugares para 65 mil. Em 25 de janeiro de 2023, foi confirmado que o estádio está pronto para sediar a Copa do Mundo de clubes da FIFA de 2022. Existem estudos em andamento para alterar o exterior do estádio, tornando-o totalmente coberto e removendo as pistas de corrida para aumentar sua capacidade para 80 mil antes de 2025, em conjunto com a possibilidade de sediar a Copa Africana de Nações de 2025. E é isso, pessoal! Esperamos que você tenha gostado deste vídeo sobre o estádio Imbatouta. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever em nosso canal para receber mais vídeos interessantes e informativos. Muito obrigado por assistir e até a próxima!